Logo cedo, Dona Maria José já estava na fila desta agência bancária no Grajaú, extremo sul da capital paulista. A auxiliar de limpeza de 61 anos mora sozinha e assim como 15 milhões de brasileiros, está desempregada. A esperança para sair do sufoco é o pagamento do novo auxílio emergencial. Eu sou separada, sou sozinha, né? E estou passando necessidade, estou sem gás, estou sem comida, minhas contas, estou com 5 contas de água e já está para cortar. O que é que vai fazer com 250? Só o gás está 100 reais, né? As coisas subindo tudo. Ele só quer voto, 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 vai eles pegar e viver com esses 250, ver se eles matam a fome deles. Só Deus na causa. Tauane está na mesma situação, sem renda, sem comida na mesa e com dificuldades para trabalhar. Não está vendendo bala no farol, nem a bala não está conseguindo vender. Por quê? Porque ninguém está comprando, esse coronavírus está matando todo mundo. Datena, a maioria das pessoas que está aqui na fila veio à agência bancária para resolver problemas relacionados ao aplicativo Caixa Tem ou para saber se tem direito a receber o auxílio emergencial. Quem está aqui, Datena, está sem renda e com muita dificuldade de manter a casa durante a pandemia. A Gilvânia acordou ainda de madrugada e veio para a fila. Chegou antes das 6 da manhã. Desempregada desde fevereiro, quer saber se tem direito a receber o auxílio. O meu marido está trabalhando com o salário reduzido de 50%, mas ainda dá para a gente segurar, mas nada que se o auxílio vier, com certeza vai me ajudar um pouco. Matheus tem uma filhinha de 3 anos para pagar pensão, mas sem trabalho registrado, precisa fazer picos para conseguir ajudar na criação da menina. Como mora sozinho, vai ter direito a 150 reais, que o deixa preocupado. Acho que não vai dar para fazer muita coisa não. Para falar sinceridade, eu acho que no máximo, no máximo aí, é dar uma parte para a minha esposa, para ajudar ela e ver se eu consigo pagar as contas, porque vai ser difícil. O auxílio emergencial vai pagar de 150 a 375 reais, valor médio de 250 reais por família. Serão quatro parcelas. O valor será pago na conta poupança digital e pode ser movimentado pelo app Caixa Tem. Pouco mais de 45 milhões de pessoas vão receber o benefício, desta vez, apenas um por família. Olha, o povo está desesperado, o auxílio emergencial. Não interessa, é 250 pau, mas o povo, sem nada, o povo sem nada está desesperado. Está indo à porta de Caixa, tira essa imagem daqui. Está indo na porta de Caixa, está indo na porta de Banco do Brasil, porque, ah, mas é uma berreca. É uma berreca, mas se o povo não tiver nem 250 reais, no mínimo, no mínimo. Olha, teria que ser 600 reais. Ninguém sobrevive com 250 reais. Com 600, você está em uma dificuldade com os preços dos alimentos. Isso é uma calamidade, é uma barbaridade. Não pode continuar assim. E esse problema... Pois é...